O blog do Ivonaldo Filho, o nosso canal no YouTube, o Facebook, se encontra aqui na Secretaria de Agricultura do município e vai conversar agora com a diretora de meio ambiente aqui do município de Carnaíba, Edna Andrade. Edna aqui está fazendo um trabalho todo especial aqui na cidade de Carnaíba, que é a coleta seletiva. Edna, seja bem-vinda. E eu queria que você falasse sobre a coleta seletiva. Como foi que surgiu a coleta seletiva aqui no município de Carnaíba? Bom dia, Ivonaldo. Bom dia aos ouvintes da IDPAGEU. Surgiu a partir da necessidade, trabalhando com os catadores de materiais recicláveis, a gente percebeu a necessidade de a gente estar trabalhando também a coleta seletiva aqui no município. tendo em vista que a gente percebeu que as famílias não fazem a separação dos resíduos em casa. Então, muitas vezes, coloca tudo junto. E a gente percebeu que isso causa um risco muito grande para a saúde dos garis e dos catadores, para a segurança deles. Então, quando a gente começou a trabalhar com eles, com os catadores de materiais recicláveis, junto com a Diaconia, que é nossa parceira, a gente começou também a trabalhar a campanha da coleta seletiva, que é essa que a gente está iniciando pelo bairro de Carnaíba Velha. Já realizamos também essa campanha com comércio aqui local, em parceria com o NDL e a CDL. E, a partir dessa experiência lá em Carnaíba Velha, a gente também vai trabalhar de forma mais efetiva nos outros bairros aqui do nosso município. Essa campanha começou quando, Edna, aqui na cidade de Carnaíba? A gente vem realizando desde o ano passado. Então, o ano passado, junto com a CDL e o NDL, a gente realizou aqui nas ruas do centro. Iniciamos em Carnaíba Velha, mas aí a gente sentiu a necessidade de fazer alguns ajustes no projeto e a gente está retomando agora nesse trabalho lá no bairro, em Carnaíba Velha. A coleta seletiva é realizada anualmente aqui no município? Não, é assim, as campanhas a gente está realizando de forma, periodicamente. Então, a gente nos bairros, na cidade. E a gente pretende instalar esse programa para que seja um programa efetivo, para que a gente implante e que as famílias passem a realizar no dia a dia. Então, essa campanha, desde o ano passado, que vem acontecendo aqui no município? Desde o ano passado que a gente vem trabalhando. A importância da coleta seletiva, trabalhando nas associações, trabalhando com as escolas. E agora, a gente está implantando o sistema mesmo da coleta seletiva. Realizamos o porta-a-porta no bairro Carnaíba Velha, entregando o panfleto às famílias, orientando como as famílias separarem os resíduos. Muitas vezes, as famílias pensam que é algo complicado, mas não é. De forma simples, com apenas três sacolinhas, você consegue fazer essa separação adequada desses resíduos. Então, em uma sacola, você coloca o orgânico. Na outra sacola, você coloca o material reciclável, papelão, garrafa pet. E, na outra, você coloca aquele material que não serve para reciclar. O Edna, além da diretoria de meio ambiente aqui da cidade de Carnaíba, tem alguma parceria? Ou é só a diretoria em si mesmo que está fazendo esse trabalho? O projeto é da prefeitura de Carnaíba, através da diretoria. Também a gente tem recebido um grande incentivo do nosso prefeito, a Cheta Patriota, que tem dado total apoio para desenvolver esse trabalho. E contamos também com as parcerias, com o Condema, que é o Conselho de Meio Ambiente, com a Diaconia, que é uma grande parceira nossa. Então, Edna, essa coleta seletiva, ela não é feita somente aqui na cidade? Ela também abrange o município, vai para os distritos povoados? No momento, a gente está fazendo aqui na sede. Mas nós temos, sim, esse objetivo de fazer também nos povoados. De descentralizar, para não ficar somente aqui na sede, para que todos tenham acesso a essa programação da coleta seletiva. Isso, exatamente. Até porque é um trabalho que é muito importante. E nos povoados, por exemplo, o orgânico, de certa forma as famílias já fazem, porque o orgânico é utilizado para os animais, que foi uma coisa também muito positiva que a gente percebeu lá em Carnaíba Velha. Então, o orgânico praticamente já não vai mais para o lixão, porque já tem as pessoas que separam, que juntam o orgânico, que serve de lavagem para os animais. Então, é algo que a gente pretende, que a gente já vem fazendo, mas a gente pretende trabalhar de forma mais efetiva também e trabalhar com todas as famílias do município, tanto na zona urbana, mas também na zona rural. Quantos profissionais são exatamente envolvidos nessa campanha? Na campanha, a gente conta, como eu já falei, com as parcerias e também com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. Então, atualmente, nós temos 23 catadores de materiais recicláveis cadastrados aqui no município. E esses catadores, a gente tem essa parceria também com eles, inclusive a gente faz o acompanhamento a esses catadores de materiais recicláveis. Organizamos a associação e também distribuímos carrinhos para coleta seletiva, distribuímos os EPIs, agora, junto com o prefeito, agora no dia do Gari, que foi no mês de maio. EPIs é o que, Etna, para que o ouvinte fique sabendo? São equipamentos de proteção individual. Então, a gente distribuiu a bota, a luva, as fardas, então, para chapéus, para que esses profissionais também estejam devidamente protegidos. Ou seja, dá condições para quem está envolvido com a campanha. Exatamente. A gente tem feito um trabalho buscando essa valorização para esses profissionais que fazem um trabalho tão importante, não só para a questão da prevenção do meio ambiente, mas as famílias também que, fazendo a separação, fazendo a coleta seletiva, vão estar contribuindo bastante com essas pessoas que trabalham com a reciclagem. Então, vão estar contribuindo, cada um de nós, inclusive o nome da campanha é Campanha Coleta Seletiva, Eu Me Comprometo, porque a gente entende que cada um... Tem que se comprometer, Etna. Isso, cada um, cada uma de nós, temos que fazer a nossa parte. E a gente, fazendo isso, fazendo essa separação dos resíduos nas nossas casas, a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente e também com a segurança desses profissionais. Etna, o que é que é coletado nessa campanha seletiva? É coletado os materiais recicláveis, garrafa PET, papelão, alumínio. É coletado o orgânico, que geralmente já tem alguém que pega, que são cadastrados, que são as pessoas que criam porcos. Então, já são cadastrados e já pegam o orgânico. E aquele material que não é reciclável vai para o lixão. Aqui em Carnaíba, muitos catadores de material reciclável. Existem muitos aqui, não é? Sim, nós temos 23 catadores que fazem parte da associação, que estão cadastrados e que dependem desse trabalho para garantir a sobrevivência de suas famílias. Ou seja, já gera uma renda para eles, não é, Etna? Já gera uma renda. Então, a gente também precisa fazer essa destinação correta desses resíduos para que eles possam estar pegando um material limpo, um material de qualidade e estar agregando valor para eles também. Que, infelizmente, ainda fazem esse trabalho, que é o trabalho mais pesado. E, muitas vezes, é quem fica com a menor parte, quando se fala da questão do valor que eles vendem esses materiais. Quando se fala em reciclagem, Etna, quais são os benefícios que a reciclagem pode trazer para as pessoas? A gente, fazendo essa separação desses resíduos, a gente vai estar contribuindo para uma qualidade de vida melhor, para essas pessoas que trabalham. Contribuindo para um ambiente, para melhorar o nosso meio ambiente, contribuindo para a qualidade de vida dessas pessoas, e nossa também. E é isso. A gente precisa fazer a nossa parte. Tem algumas pessoas também que trabalham reciclando, que fazem artesanato. A gente trabalhou, inclusive, com a diaconia, e tem trabalhado oficinas de confecção de vassoura, de garrafa PET. Então, tudo isso a gente tem incentivado aqui no nosso município. Você fala dessa campanha da coleta seletiva. Ela é realizada diariamente ou tem um dia específico na semana para ser realizada, Etna? Como a gente ainda está em fase de implementação do projeto, a gente, como eu falei, iniciou por Carnaiba Velha, a gente está trabalhando a parte de sensibilização das famílias para que comecem a aderir à campanha, para que comecem a criar o hábito de fazer a coleta seletiva, nessa separação dos resíduos. E a gente vai ficar passando uma vez por semana, o caminhão vai passar, para pegar só o material reciclável. Então, a gente fez o porta-a-porta, está pedindo para que as famílias façam essa separação, para que as famílias juntem esse material reciclável. E na próxima semana, a gente vai voltar com essa campanha para o bairro, recolhendo esses materiais. Você disse que faz porta-a-porta, juntamente com a equipe da diretoria do meio ambiente aqui de Carnaiba. Como é que é o comportamento? Como é que as pessoas se comportam quando chega a equipe? Elas ajudam, elas contribuem bastante, elas ficam felizes? A gente tem percebido que as famílias têm aderido à campanha. Então, mesmo aqueles que ainda apresentam uma certa resistência, mas quando a gente vai conversando, vai mostrando os benefícios, eles se comprometem em estar fazendo. E uma coisa positiva que a gente notou, no bairro lá de Carnaiba Velha, é que o orgânico, eles já separam. Então, já tem um destino, já não vai para o lixão. Então, a gente precisa trabalhar os outros resíduos. O material reciclável, para que eles já separem, para que não vá junto. Tendo em vista que a gente também tem os catadores de materiais recicláveis que catam lá no lixão. Mas as famílias têm, pouco a pouco, vêm aderindo. É uma coisa que a gente precisa criar esse ato. Mas, a partir do momento que for fazendo no dia a dia, vai sendo aí, vai se tornando algo que você vai fazendo ali, que vai ser contínuo. Verdade, Edna. E o bom desse trabalho que vocês estão fazendo é porque ajuda no meio ambiente, com certeza, não é? Sim, sim. Além da questão dos catadores, a gente sempre fala muito na questão dos catadores de materiais recicláveis, principalmente os que trabalham lá no lixão, porque a gente está acompanhando o dia a dia. E a gente, mesmo a gente já tendo melhorado bastante, a gente, junto com o prefeito, doutor Anchieta, a gente já, nós cercamos lá no, cercamos o lixão, tem feito essa manutenção, tem que ter esse cuidado de estar sempre mandando as máquinas, para fazer essa manutenção. Colocamos o portão, vamos fazer agora, vamos construir o galpão de triagem, mas a gente sabe que são pessoas que ainda estão muito expostas, é um ambiente insalubre, então a gente precisa ter esse cuidado também. E fazendo isso, a gente também vai estar contribuindo com o meio ambiente. Edna, são coletados papel, plástico, latas, cada material tem o seu processo de reciclagem, não é, Edna? Cada material desses? Sim, cada material tem um preço, cada material tem esse processo de reciclagem, então tem um valor específico para cada um. Então, todos esses materiais são vendidos, então eles coletam esses materiais e vendem, mas agrega valor, e cada um deles tem um preço. Edna, você sabe dizer se a reciclagem tem as suas dificuldades? A dificuldade que a gente percebe, e aí também a gente já está em contato com alguns empresários, a dificuldade maior que a gente, nesse acompanhamento aos catadores de materiais recicláveis, o que a gente percebe é que, no final das contas, eles ainda vendem por um valor muito baixo, então a gente precisa também estar organizando e procurando melhorar nessa questão das vendas, tanto que a gente tem feito esse contato com alguns empresários da região, para que eles consigam também agregar valor à sua produção. Edna, em Carnaíba, como é que está a situação da reciclagem em Carnaíba como um todo? Como é que você avalia isso? A gente tem trabalhado com as escolas, com as associações de bairro, com a população em geral, e a gente percebe que é algo que a gente precisa ainda ter isso como hábito, a gente precisa fazer mais a nossa parte, a gente precisa reciclar mais, a gente precisa implantar, de fato, nas nossas casas, essa questão da coleta seletiva. Mas, com esse trabalho que a gente vem realizando, a gente espera avançar, espera que as famílias realmente façam essa separação dos resíduos em suas casas, porque é muito importante que a gente faça desse destino ao lixo, esses resíduos, de forma correta. Quer dizer que não basta somente a diretoria do meio ambiente, a equipe da diretoria do meio ambiente fazer só a parte dela, a população tem que se conscientizar e também fazer para que a coisa aconteça, não é, Edna? Exatamente, Ronaldo, é um trabalho que a gente vem realizando, o governo tem feito a sua parte, a gente sabe que a gente precisa avançar em algumas coisas, mas a gente, junto com o prefeito, a gente tem feito essa parte, priorizado essa questão dos catadores, da política de resíduos sólidos, mas a gente só consegue avançar mais se a gente contar com esse apoio de toda a população. Você disse que o trabalho começou pelo bairro Carnaiba Velha, qual é a próxima localidade que vocês vão fazer esse trabalho da coleta seletiva? O próximo, a gente ainda não sabe, porque a gente passa pelo Condema, a gente sempre faz esse trabalho. Primeiro tem uma reunião, então. Também é feita uma reunião, mas, paralelo, a gente vai trabalhando lá em Carnaiba Velha e, paralelo, também a gente vai trabalhando também com os outros bairros, nas ruas, essa parte da sensibilização das famílias. Então, junto com as escolas, a gente tem feito isso e dá para a gente ir trabalhando nessa questão da campanha. Agora, da coleta em si, a gente está iniciando lá por Carnaiba Velha, e depois a gente vê qual o outro bairro que a gente vai estar dando continuidade a esse trabalho, com a coleta específica dos resíduos de materiais recicláveis. E o bom é que vocês, antes de fazer esse trabalho, de saírem porta a porta, como você anunciou, primeiro você faz uma divulgação em carro de som, essas coisas, e também no próprio dia também, quando sai visitando as residências, sai em carro de som a campanha completa, não é? Isso, a gente passa fazendo porta a porta e passa divulgando também a campanha no carro de som. E no dia que é feito, que o caminhão passa para fazer a coleta dos materiais recicláveis, a gente também passa com o carro de som antes, já para que a família se organize e tenha um tempinho para organizar, para separar esses resíduos, esses materiais recicláveis. Eu quero agradecer pela sua entrevista e que você tenha muito sucesso diante dessa campanha coleta seletiva. Muito sucesso para vocês todos aí. Muito obrigada, Ivonaldo. E eu conto também com o apoio de toda a população, para que cada um faça a sua parte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.